E aí rapaziada, agora vamos fazer uma filmagem do lanche, dona Mônica, dona Vitória, dona Luane, casquinha de bala aqui embaixo, aqui ó, dá um tchau aqui ó, dá um tchau ó, olha lá o Guilherme, Guilherme não é um lanche não, Guilherme todinho né, dá um tchau, olha lá ó, aí vem a Luísa, aí Luísa, dá um tchau Luísa, vem cá, olha a dona Luísa aí, dá um tchau aí Luísa, olha a Luísa lá, olha lá ó, cita Olha a dona Vitória, é a famosa Pistane, dá um tchau aí, Vitorinha, vem aqui, dá tchau Luane, dá tchau Luane, aí, tá uma casquinha de bala, vê esse menino aqui que vale por 50, faz tchau aqui no celular, isso aqui vale por 50, dá tchau Luane, ali ó, dá tchau, vem aqui no celular, dá tchau Luane, tá donado, Yasmin tá preocupado E aí